Onde eu for a tua bênção me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos prosperará A minha entrada e a minha saída bendita será Foi sobre mim a uma promessa Declare! Prosperarei, transportarei Seus eleitos fatamente se encherão A minha casa terá sempre tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei Foi sobre mim a uma promessa Prosperarei, transportarei Para a direita, para a esquerda Para a minha frente e para trás Para a direita, para a esquerda Para a minha frente e para trás Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Onde eu for a tua bênção me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos prosperará A minha entrada e a minha saída bendita será Foi sobre mim a uma promessa Foi sobre mim a uma promessa Prosperarei, transformarei Os meus celeiros fatamente se encherão A minha casa terá sempre tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei Foi sobre mim a uma promessa Prosperarei, transformarei Para a direita, para a esquerda A minha frente e para a esquerda A minha frente e para trás Para a direita e para a esquerda A minha frente e para trás Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Eu sei que sou, eu sei que sou Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Toda sorte, dimensão, o Senhor preparou para mim Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado